Nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com você sobre o que está faltando no nosso HTML. O HTML já abre no nosso navegador, mas para ele ser válido ou ter a estrutura base ali que a gente chama, faltam algumas tags. Tags de estruturas, que são tags de configuração e por aí vai. Então a gente vai falar sobre essas tags e aí sim a gente vai ter um HTML já legal e chavoso, feliz. Beleza? Então vamos aqui no nosso código e eu vou só remover o nosso exemplo dos comentários, que eu acabei não removendo, então vou remover aqui. E eu não vou comentar meu código já para no futuro você, o quanto antes na verdade, você não tem que comentar mais o seu código nem para anotações de estudo, beleza? Então a gente tem essa estrutura, mas anote se for bom para você, é certo. Então nesse exemplo aqui a gente tem que passar algumas outras informações aqui para o nosso HTML. Por exemplo, o que eu quero mudar? E no teu navegador eu quero mudar esse título aqui. Repara que o título aqui do layout, onde a gente está abrindo o Figma, está aqui, curso de HTML e CSS feliz. Aqui do lado está HTML barra curso, tipo a pasta dentro barra home, barra... Não, não, está horrível. Barra home, barra curso, HTML, está horrível, né? Eu gostaria que parecesse ali, tipo, exatamente o meu nome, que é o meu portfólio. Então vai aparecer o seu nome, no caso, quando você estiver fazendo. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero mudar o valor que está na aba. Para mudar o valor que está na aba, é uma tag chamada title, beleza? Então em vez de ser H1 lá, que a gente mexeu com H1, H2, que é o título da página, existe o título do conteúdo que está dentro da página, o conteúdo que você mostra para o usuário, e o título que está na aba. O título que está na aba é title, beleza? Não confundo essas duas tags, lembrar que eu expliquei o H1 bem rápido, né? Que é aquela seção onde tem meu nome. Então H1 é o título que aparece para o usuário na página, como conteúdo. Então isso é um título mesmo, que aí eu escrevi Marco, Bruno, conforme está no layout aqui, ó. Top! E esse title é específico da nossa aba, a informação que aparece na nossa aba. Tem alguns navegadores que não mostram na aba, aí fica sobre a responsabilidade do navegador, aonde que o navegador quer mostrar. A gente não tem controle disso. A gente só passa a informação, alguns mostram na aba, outros mostram em cima, e aí cada navegador faz a festa que quiser com essa informação. A gente passa a responsabilidade para o navegador. Agora no caso do H1 não, a gente tem controle, e esse conteúdo vai aparecer aqui na tela. Se eu dar um refresh, já aparece aqui para a gente, está vendo? Essa é a ideia. Então eu vou apagar esse H1 que a gente não vai usar agora, né? Depois a gente usa ele aí. Agora no title aí feliz, eu vou colocar aqui, ó, Marco, Bruno. Repara, se eu salvar lá no topo e dar um refresh, aparece Marco, Bruno. Então eu posso colocar o que eu quiser, beleza? Qualquer coisa mesmo. Depois a gente vai ver como é que a gente coloca esse ícone aqui também, essas coisas felizes. Mas por enquanto o title está legal. Qual que é a outra coisa que é interessante a gente colocar? No português a gente tem alguns caracteres especiais. O que é caracteres especiais que eu quero dizer? Então a gente tem tipo um tio assim, ó. Tem um tio da felicidade, beleza? A gente tem o C cedilha, perdão. O tio esse aqui, né? O tio no A, assim, ó. Esses caracteres são específicos da língua portuguesa, né? Tem alguns caracteres que são específicos da língua sueca, alguns caracteres são específicos da língua russa. Então cada idioma tem alguns caracteres específicos. O inglês não tem acento, não tem nada, né? Então o inglês é o mais limpo aí, dado a questão romana, né? O idioma romano. Não tem os caracteres bizarros, né? O que mais tem de bizarro no inglês é tipo, assim, ó. Marcos, a gente põe esse rolê assim, Marcos Home, coisa do tipo, beleza? É o que mais tem só esse tracinho em cima. Mas o resto não tem. Então esses caracteres especiais não funcionam em todos os navegadores. Vamos ver nesse navegador se está funcionando, ó. Vou dar um refresh, ó, funcionou, beleza? Mas navegadores antigos acabam não funcionando do jeito que está o nosso site. A gente tem que passar uma outra configuração para o navegador para ele usar uma tabela de caracteres. A gente força esse uso, fala assim, ó, por favor, usa essa tabela que essa tabela, ela vai ter esses caracteres bizarros. Tios, cedilha e por aí vai. Na verdade vai ter todos. É uma coisa bem gigantesca. Como que a gente faz isso? A gente passa aqui no topo uma tag chamada meta. Ela não tem conteúdo, então só tem tag de abertura. Esse meta pode ser usado para várias coisas, várias coisas mesmo. Só que a gente quer definir a tabela de caracteres, beleza? Essa é a ideia. Então a gente passa aqui, ó, um char set, beleza? Char set. O char set que a gente vai passar aqui é utf8. Então, utf-8. O que é esse char set? Char é de caracter, set é de definição. Então a gente está definindo os caracteres. Só que para definir os caracteres, é basicamente uma tabela chave-valor. Então, quando você escreve uma letra específica no seu código, essa letra é convertida para o computador em 0 e 1. Esse 0 e 1 a gente chama de código binário. Você não precisa entender o que é código binário. Cria uma abstração na sua cabeça por enquanto, beleza? Se você quiser fuçar depois, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas código binário é código que tem dentro da máquina que ela consegue ler. A máquina não lê da mesma forma que a gente, beleza? O que ela lê? Só para simplificar. A representação de código binário para um computador é um pulso ligado e desligado. Se o pulso está desligado, beleza? Um pulso de eletricidade. Imagina que você está ligando a uma eletricidade. Quando estiver passando energia, está 1. Quando você desliga, vira 0. Quando você liga de novo, vira 1. Então essa combinação de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ela sabe qual caractere tem que mostrar na tela, beleza? E é assim que funciona basicamente. Esses pulsos, eles podem... Ah, já que eu estou indo, eu vou explicar. Esses pulsos podem ser representados de várias formas. Pode ser tanto com energia, com imã. Então você tem o polo negativo e o polo positivo realmente do imã. Então você pode falar que um é 0 e o outro é 1. Então tudo que tem duas possibilidades apenas de valor pode ser apresentado com o código binário. Eu posso representar o código binário para você de mão aberta e mão fechada. Deixa eu invertir isso, né? Mão aberta é essa daqui, mão fechada. Mão fechada seria 0, beleza? E mão aberta seria 1. Se eu fizer isso para você e você conseguir representar isso em alguma cor de circuito, você vai conseguir se comunicar com a máquina, beleza? Então esse é o rolê. Então essa tabela UTF-8, ela, quando você escreve tio, tem uma combinação chave-valor, que o valor disso é uma consequência de 0 e 1, beleza? Essa é a ideia. Top. Então vou apagar esse rolê aqui, vamos voltar ali para o nosso código na suavidade, ó. Então esse UTF-8 tem uma quantidade gigantesca de caracteres que dá suporte a quase todos os idiomas do mundo. Só não vai dar suporte a um idioma remoto de uma ilha deslocada no Mediterrâneo que não tem... Sei lá, beleza? Mas o resto dá suporte. De uma tribo indígena bem específica que tem nessa ilha. Talvez não dê suporte a esses caracteres, mas o resto do mundo dá, fechou? Então essa é a estrutura. A gente tem duas configurações, repara que essas duas tags aqui de cima, a gente passa aqui essas tags para o navegador, mas quem cuida disso é o próprio navegador em si. A gente não tem tanto controle sobre isso. A gente informa o navegador e o navegador pega essa informação e trata da maneira dele. Mas essas tags de baixo aqui, que é o header e tudo mais, a gente tem controle. A gente pode mudar e a gente vai mudar mais para frente o conteúdo dela, o conteúdo visual. Top. Então a gente consegue mudar esse conteúdo. Então elas têm uma diferenciação entre as duas. Então a gente precisa separar as duas também, da mesma forma que a gente separou o header aqui e o nave, tá vendo? Então dá para fazer isso. Como que fica? Tudo que é configuração, que é essas coisas que a gente está passando de informação, a gente põe dentro de uma tag chamada head. Head é de cabeça. Então se a gente for criar uma analogia exatamente com o nosso corpo, todas as nossas configurações estão dentro da nossa cabeça. Todos os nossos rolês, beleza? Que é meio que a gente consegue guardar para a gente. E a gente consegue guardar para a gente, é aqui dentro. Então a gente está guardando para o navegador e o navegador se vira para fazer, a gente não tem controle disso. A ideia do que a gente expõe para as pessoas está no nosso corpo, a voz, o nosso corpo que está para fora. E aí a gente chama aqui de body ou body, como você quiser chamar, para mim não importa, é importante você lembrar. Mas o jeito certo é body. Top. E tudo isso, não esquece de indentar, né? Está indo aqui? Indentado bonitinho. E tudo isso para a gente é uma coisa só. O que é isso? HTML. Então a gente envolve tudo com HTML. Esse é o rolê. Aí eu vou pegar aqui e dar um tab na felicidade. E por último, eu falei para você em alguns vídeos atrás que tem as versões do HTML. Teve o HTML 1, 2, 3, 4, xHTML, HTML5, né? Então teve várias versões do HTML. Qual a versão que a gente está agora? A gente tem que falar para o navegador. Como é que a gente faz isso? A gente começa com uma parada que parece uma tag, que parece um comentário, mas não é nenhum dos dois. A gente vai escrever aqui, ó, doc type. Então a gente está falando qual que é o tipo do arquivo. E para falar que a gente está usando HTML5 é muito simples. Antes do HTML5, a gente tinha que escrever aqui na frente do doc type uma linguiça gigantesca, que com certeza ela começava aí no Brasil, onde você está, provavelmente. Se você estiver no Brasil. E chegava aqui na Suécia, que é onde eu estou, beleza? Era uma linguiça gigantesca que ninguém decorava. Todo mundo copiava de outro site. E na época a gente usava o Drillweaver. A gente ficava copiando, falava para o Drillweaver gerar para a gente. Só que na versão do HTML5, eles resolveram isso. Como é que você define a última versão estável do navegador? Já vou explicar isso. Só assim, ó, HTML. Isso é o suficiente. Hoje a gente só escreve HTML. Isso aqui significa que ele vai usar a última versão estável daquele navegador. Hoje, os navegadores atualizados, tipo até o Edge, o Safari, o Firefox, o Chrome, todos esses navegadores, o Opera, o Brave, todos eles dão suporte HTML5. Como eles já dão suporte HTML5, o que você está falando para o navegador nesse caso é usa o HTML5. Não usa o xHTML, nem o HTML4. Beleza, você está falando isso nessa linha. Repara que é a primeira linha. É bem útil. Então o navegador bate na primeira linha e já sabe todo o código daqui para baixo. Então ele lê a primeira linha e fala o que ele está aqui usando HTML. A pessoa está usando HTML5. Só que quando saiu o HTML6, se um dia surgir isso, no dia do surgimento do HTML6, a promessa é que não vai mudar essa linha. Beleza? Isso aqui, na verdade, significa, a gente está falando para o navegador, não é que ele tem que usar o HTML5. Significa que a gente está falando para o navegador que ele tem que usar a versão mais estável. A versão estável, mais estável, ficou estranho. A versão estável. Se a versão estável do navegador for a 6, se no futuro houver a 6, será a 6 apenas escrevendo esse código que você viu. HTML aqui. Show? Pegou a ideia? Sacou? É esse o rolê. Salvou? Volta no navegador e dá um refresh. Repara que nós não tivemos grandes mudanças aqui no nosso código. Nem grandes representações visuais. Mas isso é uma estrutura de HTML válida. Uma estrutura de HTML válida tem que ter o doctype, o HTML, beleza? Tag HTML, a tag head com o title dentro, o meta não é obrigatório, com um espacinho aqui, desculpa. O meta é opcional, mas eu gosto de pôr para a questão de segurança com versões antigas de navegadores, é um bom hábito, beleza? O body com um conteúdo dentro. Então, uma tag com um conteúdo. Show? É isso que é um HTML válido para a gente. Aqui a gente foi um pouco além do HTML válido. O que é importante a gente manter o HTML mais profissional, mais bonitão. Top? Então, é isso que faltava para a gente finalizar uma tag... Uma tag não, uma página com o HTML, né? Ter a estrutura base, o doctype, o HTML, o head, o meta, o title e o body. Então, é isso que faltava. Eu fiz assim, né? Eu nem fiz certo isso aqui. Eu mudei os dedos tudo errado, mas você entendeu o rolê, né? Brigadão, valeu e bora ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho